Fala rapaziada, beleza que tá falando aqui com vocês, é o FelipeTV E hoje galera, eu tô jogando com essa baleia aqui, a Moby Dick Já comprei ela faz tempo, por isso que eu tô com essa skin aqui Essa skin aqui azul Azul e branco, que é um branco já é a cor da baleia O que eu gosto de fazer é isso aqui, subir a superfície, respirar e voltar pra baixo d'água Eu posso voar com ela também, porque eu tô com essa skin aqui Posso voar também Era bom também se tivesse a orca, a orca baleia assassina Igual a do Angry Shark World Um invasor aqui Caramba, pega esse invasor aqui Um outro invasor aqui, que é uma baleia também Vai Aí peixe espada aqui Dá um salto aqui pra fora d'água Ai que caramba Tá cheio desses peixes aqui, peixe espada Galera, eu não tô gravando muito vídeo de Free Fire Porque Tá com um problema aqui Que a minha net fica boa Aí O ping fica subindo toda hora Por isso que eu não tô gravando muito vídeo de Free Fire A minha net tá boa Aí o ping fica subindo toda hora Aí eu fico lagado Não dá nem pra jogar assim Só de vez em quando que É O ping não fica subindo toda hora Aí eu jogo só de vez em quando Tubarão branco aqui E vazou Voa, vai Baleia voadora Peraí, estreia o helicóptero aqui Ai, pronto Ai, tubarão voador aqui Vai Destrui o helicóptero Toma, tubarão Eita, dois tubarões aqui Toma Sai daqui, tubarão Aí, um monstro do lago nessa Sai Sai, sai, sai Com isso Bem aqui Tem aquele caranguejo gigante aqui Peraí Aqui dentro Aqui Aqui fica o caranguejo gigante Cadê? Cadê? Olha aqui Caramba Se vocês estão escutando o barulho Aqui é o barulho da porta Calma Esqui Desvia Bati no caranguejo com a cauda Depois eu luto com esse caranguejo aqui Eu luto com ele no outro vídeo Caramba, não, né Entrei sem querer Eita Caraca Olha uma lula aqui É o alimento Dessa baleia aqui A mobdic Que é Essa 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 baleia aqui Ela é uma cachalote A cachalote se alimenta de lulas Caraca Cheio de foca aqui Não sei se isso aqui é foca Ou é leão marinho Eita Peri 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 Come Come Ah Morri Bom galera Voltei aqui Vambora Ó Esse Caramba Esse jato aqui Ele atordou Os pês daqui Ó Atordoei vários aqui Caramba Os tubários e os martelos Que estavam tudo vindo pra cima de mim Aí Eu comi ali os dois Eu comi ali os dois Eu comi ali os dois Bora voar Caramba, esse helicóptero aqui Helicóptero não, avião Vai ficar em cima do barco Um tubarão aqui Tá mentira Aí o avião que tá me atirando aqui, toma Voa, vai Pule como um golfinho na água, de ponta Aí Ah não, vou morrer, cara Vou morrer Meus peixes Ixi, ó O nome desse bicho aqui é Léo Ai, 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 ai Foge, foge, foge Léo é o nome do meu primo Naquele vídeo lá que Eu fui passar um dia na casa dele Esse vídeo já tem no Aqui no canal Que eu até joguei Free Fire com ele Aí depois eu criei uma sala E tirei este zoom Aí Aí quando a gente terminou A gente foi comer Se você quer ver Se você quer ver esse vídeo Procura ele aí no canal É, eu só não sei colocar o link do vídeo Na descrição do Do vídeo Mas se vocês querem ver o vídeo Procurem aí Caraca Eita Caramba Caí de cara no chão Ah, caramba Caraca Tô quase subindo pro nível 4 Então galera Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Pra não perder o próximo vídeo aí Falou Tchau Tchau